Uma pista! Uma pista! Uma pista! Cá está ela, a pista. E... serão as cores vermelho e amarelo? Não, é o preto e o branco. Ó, claro. O preto e o branco. Agora precisamos do nosso loutilio e amigo. Ó, certo? Ok. Primeiro, vou usar o meu lápis branco. Fazemos uma mancha branca, assim. Depois pegamos o lápis preto e fazemos uma mancha preta. E cá temos as cores preta e branca. Uma pista! Vem ali! Uma pista? Onde? Uh! Ah, lá está ela. Nossa segunda pista. E o que é aquilo? Gelo! Gelo, claro. Sabe o que é que nós precisamos agora? Do nosso loutilio e amigo. Gelo! Ok. Nossa segunda pista é... Gelo. Desenhamos a parte fora de um bloco de gelo. Depois a parte de dentro. E cá temos nós. Gelo. Qual é o animal que a Blue quer conhecer melhor? Eu sou um caranguejo. O Duarte do Caranguejo. Uma pista! Uma pista! Oh, tem razão. Lá está ela. A nossa terceira pista. O que é que ela está a fazer? Está a andar de lado como nós? Não! Não! Não. Mas também não está a se atar com uma rã. Ela está mais assim. A bambulear-se. Não é? Sim! Sim. Tem razão. Ok. Então a nossa terceira pista é... Bambulear. Sabe o que é que nós precisamos agora? Do nosso útil e amigo... Logo! Logo! Ok. A nossa terceira pista é... Bambulear. Fazemos uns passos assim. Depois fazemos umas linhas para produzir um movimento. E cá temos... Bambulear.